O motorista Henrique César é um exemplo de pai que busca estar sempre atento às vacinas que a filha precisa tomar. Uma atenção que herdou de família. Já isso aí, minha mãe também deixava faltar uma vacina minha. Também é importante vacinar, né? Porque, coitado, agora todo ano é uma doença diferente. Então, não é assim que já tem vacina. É bom já estar vacinando já para evitar. Ela pegou sarampo, graças a Deus já tinha tomado a primeira dose, foi fraca. É importante sempre estar mantendo a vacina dela sempre em dia. A jornalista Marice Rocha também tem todo o cuidado para estar com a vacinação do filho em dia. A gente está morando aqui há três meses e, como eu acompanho o site da prefeitura, eu vi que eles estavam com esse mutirão e a gente aproveitou para trazer ele aqui. Até porque vacina é um direito e é prevenção, a gente quer o nosso filho saudável. E eu não digo nem que é um mal necessário, eu digo que é um bem necessário. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em Três Lagos, existem cerca de 8 mil crianças que precisam ser vacinadas com as vacinas disponíveis no calendário. Mas aproximadamente 5 mil delas ainda não receberam a vacina. Esses números são referentes à vacina Pfizer Baby e foram direcionadas às crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos, além de outras vacinas ofertadas no mutirão, que fazem parte do calendário nacional de imunização infantil de rotina. Segundo a técnica de enfermagem, Luizabeth Silva, a ação foi feita para facilitar para que os pais pudessem comparecer. A gente fez essa ação para dar oportunidade para as mães que trabalham, que tem, às vezes, os pais também que ficam responsáveis, que vêm trazer, estão bem participativos, e aí só tem tempo, às vezes, depois do horário. Então, a gente resolveu fazer essa ação para dar uma oportunidade para também orientar que a Pfizer Baby está agora no calendário vacinal e está para estar orientando. A gente tem mais um tempo de conversar com as mães, esclarecer que é uma vacina segura, não tem efeitos colaterais, nada. Além da central de imunização, a vacina Pfizer Baby é ofertada em todas as unidades básicas de saúde de Três Lagoas. Nas salas de vacinação do município, estão disponíveis também os mais diversos tipos de imunizantes, que fazem parte do calendário de vacinação.